O que é importante nesse momento? É importante ele procurar o gerente dele, para a gente tentar fazer uma consultoria para ele. Nós vamos precisar entender qual a finalidade desse recurso. Então, o nosso associado está pensando em construir ou reformar o empreendimento dele. A melhor linha para ele vai ser o BNDES automático, que oferece um prazo de até 10 anos para pagar, com até 36 meses de carência. Então, a gente vai orientar ele de acordo com a finalidade. O associado está pensando em vendas agora de final de ano, que chegando no final de ano, a venda vai aumentar com as festas. Qual a linha indicada para ele? Temos um BNDES também, que é o BNDES Pequenas Empresas. Esse BNDES pode ser em até 60 meses o pagamento e a gente pode conceder até 24 meses de carência. Mas tem o pagamento do juro nessa carência, que ele gira mais ou menos em torno de quê? Como é que é feito esse cálculo? Então, toda a linha do BNDES, durante o período de carência, é feito o pagamento dos juros. Então, trimestralmente, paga-se os juros. O associado que pegou 12 meses de carência, ele vai ter 4 pagamentos trimestrais, que são os juros. A partir do período de carência dos 12 meses, aí ele vai começar a pagar juros mais principal, mensalmente. Isso vai ser mensalmente depois? Exatamente. Acabou o período de carência mensalmente. Durante o período de carência, juros trimestrais. De qualquer forma, tem que se fazer um cálculo seguro de que lá na frente não haja algum contratempo, porque corre o risco de perder tudo? Perder, não. Não corre risco de perca nenhuma, não. Por isso que a gente pede para que vá na instituição. A gente vai simular para ele. São linhas que não são linhas com taxas fixas, são linhas que o indexador é a inflação. Então, a gente está num momento muito bom para pegar juros com esse indexador, porque a nossa inflação está quase zero. Então, as parcelas vão ser mínimas também. A tendência de mercado agora é que a inflação mantenha-se, né? Isso, o que a gente não pode garantir é cinco, três, quatro anos. Como é que vai estar a inflação? A gente troca de governo também, né? Mas, no momento, é uma linha importante e interessante para se pegar. Não tem risco de perca. Só as parcelas que não são parcelas fixas, né? Então, as parcelas são atreladas à inflação também. Se, por acaso, alguma coisa acontecer a nível nacional, ele teria condição de fazer uma negociação ou outra empréstimo? Como é que poderia? Existe a possibilidade, então a gente está sempre acompanhando o cenário financeiro e está a todo momento passando aí nas mídias como é que nós estamos, né? Existe a possibilidade da liquidação antecipada, desse, ah, a gente vai ter previsão de mercado de aumento de inflação nos próximos 12 meses. Existe a possibilidade de liquidar antecipado e também existe a possibilidade, ah, eu vou procurar uma outra linha de crédito. Então, pode ir no Cicred, conversa com o gerente, a gente vai verificar uma possibilidade de uma linha para a gente tentar liquidar essa operação de BNDES. Mas não é o caminho. Pelo visto, nenhuma outra entidade teria condição de competir com essas oportunidades do BNDES e o Cicred. Exatamente, não tem, assim, ó, então é uma linha interessante. Fora essas linhas, a gente tem o cartão BNDES, então, assim, ó, está disponível lá no site do BNDES o associado entrar, fazer o cadastro dele, escolher o Cicred, levar para o Cicred. A gente vai fazer a análise e entregar um cartão BNDES para o associado, que também é uma alternativa interessante, que hoje a taxa de juros do cartão é 1,14. Então, ah, existe veículos que podem se comprar com o cartão BNDES, existem materiais para construir ou reformar, pequeno empresário que faz entrega e usa moto. Então, tem motos que podem ser comprados com o cartão BNDES e está com uma excelente taxa. Então, é um recurso que a gente fala que é um presente para o nosso associado. Ficou bem claro que não se pode fazer, por exemplo, essa transação se tiver interesse de comprar um imóvel, no caso. Isso mesmo. Então, nenhuma linha de recurso repassado a gente pode comprar imóvel. Ah, eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar um terreno. Pessoa física a gente tem o crédito imobiliário, pessoa jurídica a gente tem linhas comerciais que são até 10 anos para pagamento e a gente pode oferecer até 180 meses de carência também para a aquisição. Para a aquisição do imóvel, tanto faz o terreno, o próprio imóvel já construído. Exatamente. Então, é um terreno ou um imóvel construído, pode ser adquirido com uma linha de crédito comercial normal ou com até 120 meses para pagamento. Quando passa a ser dono disso tudo, só depois da quitação? Isso. Aí existe todo o processo ou não. Se você quiser dar o terreno que você está adquirindo em garantia, ok, pode ser, aí ele vai ficar alienado. Ou não, eu quero um outro bem que eu vou conceder em garantia. Aquele terreno já vai sair no seu nome. Não obrigatoriamente o terreno a ser adquirido vai ser o terreno que vai ser dado em garantia. Como é que funciona o aval? O aval é para as linhas DBN e DS, obrigatoriamente precisa-se, para o microempresário, de aval de terceiro. Não somente o sócio pode ser o avalista. Então, ele precisa ter aval de terceiro na operação dele. Não quero pedir avalista. Então, tem que ir na agência, conversar com o gerente. Então, depende muito o valor da operação. A gente pode ser que seja solicitada uma garantia real adicional para pegar o limite de crédito. Vai levar em consideração também a movimentação bancária desse cliente? Sim, exatamente. Isso é uma informação importante, porque é importante que o Cicred e que o gerente, ele tenha conhecimento de como funciona o fluxo de caixa do associado. Então, é importante que a movimentação dele esteja ali com a gente, para que a gente consiga fazer uma análise e conceder o BNDES, que a gente fala que é um presente do associado. Então, a gente precisa conhecer a movimentação dele e o fluxo dele. Então, todo esse fluxo financeiro dele é levado em consideração na análise de crédito. Elevação de preço dos produtos não influi em nada, né? Elevação dos preços? De preço em produtos, por exemplo, que a pessoa vai construir, material de construção, por exemplo. De repente, temos aí uma inflação maior. Aí vai pagar o juro através do valor da inflação e, acima de tudo, também o aumento do preço. Isso pode acontecer? Não, vai acontecer se o quê? Se a gente tiver um aumento muito grande da inflação. A nossa meta da inflação no Brasil hoje, ela é até 4% ao ano. Então, assim, a gente não extrapola muito isso. Hoje, mês passado, a gente teve deflação, então foi inferior a zero. Para chegar em patamares maiores do que a meta estabelecida anualmente, é muito difícil acontecer. Então, a gente pode trabalhar com o teto aí, que é 4% ao ano. Se a inflação chegar a 4% ao ano, a operação vai ter um aumento na parcela. Se tiver deflação, igual a gente teve o mês passado e esse mês também, que agora só vem caindo, a parcela do associado também vai diminuir. Se o associado começar a negociar agora, antes do final do ano, e o ano que vem já a conta é uma outra, como é que fica? Aí, a parcela é de acordo com a inflação do período. Do período que ele estiver pagando a parcela do mês. Então, por exemplo, lá no mês de abril, a inflação chegou a 2%. O cálculo vai ser feito em cima dos 2% da inflação do mês. Então, assim, por isso que é importante estar sempre em contato aí, verificar cenário econômico, que agora é um cenário econômico muito favorável para pegar essas linhas de crédito. Então, hoje, não só o BNDES, mas tanto o BNDES quanto o FCO, que são recursos repassados, são linhas que, para o empresário, ele tem o indexador da inflação. Agora é o momento ideal para se pegar uma linha dessa, pensando em cenário que não tem tendência de aumento. Então, agora é uma oportunidade para ficar devedor com chance de pagar. Exatamente. E assim, nós estamos com muito recurso no Cicred para emprestar DBNDES. Então, tanto para linhas de construir e reformar, quanto para linhas de capital de giro, quanto para adquirir um caminhão ou maquinário, ou mesmo um cartão BNDES, para ter o cartão BNDES, uma eventualidade, precisei comprar alguma coisa, eu tenho o meu cartão, vou lá e posso adquirir. Então, é a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.